Eu quero te mostrar nesse vídeo o suplemento barato que vai te ajudar com as dores nas articulações do tratamento do câncer de mama e não só isso, vai te ajudar com a sua saúde como um todo. Eu sou Caroline Monteiro, farmacêutica especialista em oncologia e há mais de 10 anos eu ajudo mulheres com câncer de mama na redução das dores e dos efeitos colaterais do tratamento de forma segura. E já me segue aqui pra você não perder nada que eu posto todos os dias. E o suplemento em questão é... Vitamina D! Sim, a vitamina D ela é essencial e muitas vezes passa despercebida, tá? Eu tenho visto muitas mulheres com deficiência inclusive, tá? E ela é uma grande aliada aí no seu tratamento. Incorporar alimentos ricos em vitamina D, principalmente se você está em quimioterapia, em radioterapia, é fundamental. Ovos, peixes, né? Com atum, salmão, bife de fígado, tá? E é uma maneira deliciosa aí de você aumentar a sua ingestão diária, né? Que vai ajudar inclusive com a sua imunidade. Agora o mais importante é saber se realmente é necessário suplementar aí a vitamina D. Isso vai depender do seu exame. E aí a gente vai fazer isso principalmente lá quando você finalizar a quimio em rádio, se já estiver no bloqueio hormonal. E aí em consulta no seu exame que a gente vai ver qual é a dose ideal pra você. O ideal é que ela fique aí entre 40 e 60, né? Essa faixa que a gente vai trabalhar. Agora, a dose que você vai tomar de uma suplementação, isso vai depender do seu exame. Quanto que está o seu exame aí de vitamina D, ok?